A febre está pior. Ele está a tremer. É grave. Temos de nos apressar. Freya! Abra a porta! Precisamos da tua ajuda! Mulher, estás a ouvir-me? É urgente! Ainda sou uma deusa. Vai-te embora! O rapaz adoeceu! Freya! Está mesmo doente? Entra. Não é uma doença normal. A verdadeira natureza do rapaz, a tua verdadeira natureza, luta dentro dele. Fui eu que lhe fiz isto. Pode ajudar-me? Claro. Há um ingrediente raro que só se encontra em Elim. O guardião da ponte dos amaldiçoados. É o seu coração. El. O reino dos mortos. Conhece-lo? Esse não. É uma terra de frio implacável. O fogo não arde lá. E não há uma magia em todos os nove reinos capaz de criar uma chama. E quanto aos mortos, o teu machado de gelo será inútil. Terás de usar outra coisa. Então darei de regressar a casa. Errei a ver um passado que jurei manter enterrado. Quem foste antes não interessa. O rapaz não é o teu passado, é o teu filho. E ele precisa do seu pai. Esta runa abre a ponte para Elim. Quando lá chegares, em nenhuma circunstância, atravessa pontos amaldiçoados. Não há caminho de volta. Percebeste? Rapaz. Emily, tens de te apressar. Através do meu jardim há um caminho até ao meu barco. Leva-o. Volta à casa. Desenterra o passado. Faz o que tens de fazer. Mas traz-me o coração do guardião da ponte. Para o teu filho sobreviver. Agora. Freya. Da última vez que falámos, eu fui... Não. Tens razão em não confiar na palavra de um deus. Não precisas-te explicar. Não a mim e não por isso. Eu mantê-lo aí seguro. É uma promessa de mãe. Elim de todos os sítios. Estás bem, irmão? Farei o que for preciso. Deixe-me em paz. Como queiras. Deixe-me em paz. Atena, sai da minha cabeça. 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 Atena! 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 Atena, sai da minha cabeça. 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 Pai, sai da minha cabeça. Atena, 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 sai da minha cabeça. Atena. Obrigado.